Olá pessoal, paz e graça com todos, que Deus abençoe a todos. Eu ia fazer o vídeo analisando aquela circular da CCB referente à ajuda do Rio Grande do Norte, né? E vou fazendo esse vídeo no final. E aí eu vi um vídeo que me mandaram o Carlos Elinar, ele fez um vídeo porque as pessoas da CCB, eles ficam excitados, eles ficam eufóricos, eles ficam maravilhados. Quando a CCB é uma tragédia, não só a CCB, mas todas as denominações fazem isso, eu vou provar aqui para o senhor Carlos Elinar, quando mostra na internet, ele fala assim, os críticos não vão mostrar para vocês esse vídeo, a CCB ajudando, e eu vou mostrar para vocês aqui a CCB ajudando, e eu vou mostrar também as outras denominações também ajudando, vocês não mostram, né? Mas eu vou mostrar, porque eu sempre falo aqui, o povo da CCB são maravilhosos, eles compram o terreno de 6 milhões, pagam, depois eles pagam a construção de mais 20 milhões, Carlos Elinar, e ainda trabalham de graça, como que eu vou falar mal do povo desse, Carlos Elinar? Eles compram o terreno de 6 milhões, trabalham de graça naquelas construções, dá mais 20 milhões para fazer o tempo, trabalham de graça, como que eu vou falar que esse povo é ruim? Eu estou fazendo uma casa, lá em Rondônia, junto com os irmãos aqui dos canais, e os irmãos que estão ajudando, lá em Rondônia com pessoas da CCB ajudando aqui, eu ajudei uma mulher do TikTok essa semana passada, da CCB, com a filha doente, com o esposo, com a cirurgia que amado, ela passando fome, pedindo dinheiro para leite para mim, eu fiz um vídeo lá no TikTok, as pessoas da CCB ajudaram, deu quase 400 reais, como que eu falava que o povo é ruim? E aí ele diz assim, vocês não mostram isso, eu vou mostrar então, Carlos Elinar, para vocês, ficar felizes, olha a CCB fazendo enchente, veja gente, olha que lindo, eles ficam felizes, quando mostram a CCB, eles ficam fóricos a CCB, gente, isso aí, todas as igrejas, creches, escolas, estão abertas para a ajuda do público, de abrigar as pessoas, de receber mantimento, não é nada astronômico gente, não tem nada de especial a CCB, e quem faz esse tipo de trabalho, Carlos Elinar, quem faz esse tipo de trabalho é o povo, o povo é maravilhoso, eu conheço aqui em Garapuíba, o povo juntava uma carreta e enchia, irmão, nós vamos para o Nordeste, precisamos de roupa, bicicleta, em uma semana a carreta enchia, Carlos Elinar, o povo é maravilhoso, agora, arrancar o dinheiro dos anciões do Brás, olha isso aqui, Carlos Elinar, então eu vou mostrar aqui, parar aqui no moção, vou mostrar o pessoal da congregação, e depois vou mostrar as outras denominações também, você tem que assistir, tá? O que eu critico é isso aqui, Carlos Elinar, ó. Deu para vocês entenderem, né? Então tinha muito dinheiro na piedade, e a construção estava machucada, a piedade estava gorda, e foi feito o quê? Que deu para entender aqui, Carlos Elinar? Que pegaram o dinheiro da piedade e enfiaram nas construções, sendo que antes tinha que ser respeitado o sentimento da irmandade, naquilo que Deus fez sentir no coração, para colocar na caixinha, só que eles viram que estava muito gorda, a piedade, que na pandemia, né, o povo é muito amoroso, o povo é maravilhoso mesmo, por isso era o coração, eles pegaram o dinheiro e investiram nas construções, só que eu recebo aqui, eu estou construindo a casa para a Rondô, né, tem um rapaz que está me pedindo ajuda para colocar umas portas, fazer um contrapiso aqui no interior de São Paulo, que está com o pé desse tamanho, não vai ninguém da congregação lá, pessoas me pedem alimento, remédio, tudo, da congregação lá no TikTok, e aí você, o cara, o ancião diz que isso, pegou o dinheiro da piedade e o povo passando fome, mas vamos almoçar aqui, tá? Vamos almoçar a igreja, o povo cantando aqui, gente, olha que lindo, ó. Ó, estão ajudando a descarregar os caminhões, muito alegre, aí eu queria, vamos almoçar. Então, o cara Genar falou assim, ah, vocês não mostram isso, vocês críticos não mostram, estão mostrando, estão mostrando, mas não sei porquê, o êxtase, a euforia, de não fazer mais do que obrigação, porque nali, não está só o pessoal da CB, as pessoas de outras religiões, afro, espírita, macumbeiros, todos os tipos de religiões, estão ajudando católicos, todos unidos, os ateus, estão unidos, no próprio objetivo, então não tem glória nenhuma, para a CBN isso, eu não entendo porquê, mas mostrei para você, mas agora, você não mostrou outras, né? Mas eu vou mostrar aqui, olha aqui, olha que lindo, Assembleia de Deus, Igreja Assembleia de Deus, no Rio Grande do Sul, está brigando e alimentando pessoas que estão, que não tinha onde ir, digite amém, roupas, alimento, olha que lindo, por que vocês não mostrou as outras igrejas também fazendo? Tem outras igrejas também ajudando, mas Assembleia de Deus, mas vamos mais, tem mais uma aqui, tá? Então tá bom, é assim que tem que ser, tem que ser justo, né? É porque tipo assim, como os críticos falam da CB, né Carlos Reinar, você fala do Popozão, das mulheres, você fala dos pastores, fala das outras igrejas, mas você parou de falar da CB, né Carlos Reinar? Então se nós só criticamos a CB, por que você só critica as outras igrejas, né? Mas vamos aqui mais um, olha Carlos Reinar, não é só a CB não. Esta sexta-feira pela manhã, estão aqui nesse momento, eles ajudaram na organização, daqui a pouco nós vamos estar carregando o caminhão, que vai sair daqui de Curitiba, direto para o Rio Grande do Sul. Mais uma vez, a Universal, o Unisocial, o braço social da Universal, fazendo a diferença para ajudar o próximo. Quem pensa no próximo, pensa como Deus. Foram mais de mil cestas básicas, mais de 10 mil garrafas com água que nós conseguimos nessas últimas 48 horas e estaremos enviando para o Rio Grande do Sul. Deus abençoe os que ajudaram e Deus abençoe muito mais os que irão receber essa ajuda. Olha que legal, a Universal também ajudou, Carlos Reinar. Você mostrou aí no seu canal? Ela ajudando também ou não? Vamos ver mais quem ajudou? Olha aqui, tem mais aqui, vamos ver mais aqui. Famosos que ajudaram, olha só. Olha, o Edson Nunes. Tem gente, todo mundo ajudando. Hoje tem pessoas, cantor, artista, músico, jogador, até de fora, jogador daqui de dentro, de futebol. Todos os Brasil, todos os programas estão fazendo, estão ajudando, arrecadando, muitos programas, televisão, muitos youtubers estão fazendo. Eu fiz aqui, mas mostrei aqui o Pix do Rio Grande do Sul, lá direto para o governo, pegar lá o dinheiro, porque eu acho que é o técnico, nem dar dinheiro para a igreja. Eu acho errado, o dinheiro tem que mandar para a prefeitura, para a prefeitura que está lá, o povo está lá, gosta de ajudar só quem é da CCB, que nem está na circular. O que você acha disso, hein, Carlos Reinar? Mas eu vou mostrar aqui, isso aqui, pessoas que ajudaram lá também. Olha só que lindo. tem mais aqui que ajudou, tem mais aqui que ajudou, você só mostrou só a CCB, olha até o da van, olha até o velho da van está ajudando. Estamos agora enviando os nossos dois helicópteros, o William vai junto, para prestar apoio logístico e humanitário, principalmente agora para o Vale do Taquari, quem sabe a gente também possa ir para a região de Santa Maria, onde nós somos sócios de quatro hidrelétricas que estão no... Aí vai mandar avião, vai mandar ajuda, gente. Tem bastante gente ajudando, não sei por que esse êxito assim, eles não mostram a CCB, nós não mostramos nem a CCB e não mostramos a Universal, nem a Assembleia de Deus, nem a Igreja Católica também que está fazendo isso lá, tem Espírita, tem a Deus, tem todas as religiões, o povo está unido, é um só povo, é uma calamidade, é uma catástrofe, não tem glória para o tempo, para a instituição nenhuma, não tem mérito, não tem glória para ele, é o povo que está sofrendo, nessa hora não deve ter religião, não deve ter política, não deve ter classe social, não deve ter vaidade, não deve ter orgulho. Meu Deus, os críticos não vão mostrar a CCB, para mim não tem igreja, todos devem ser obrigados a ajudar, mas quanto milhões o Brás pegou do bolso dele, porque o povo eu sei que vai dar, você mandar uma circular para o povo dar dinheiro é fácil, mas vamos pegar o dinheiro que está lá no Brás, vamos pegar? Será que não tem dinheiro sobrando lá? Mas vai construir, ah, mas dia 3, sai uma circular, Carlos Zainá, para construir uma igreja lá na Bélgica, país de primeiro mundo, o eu, o eu está com 5 reais e 46 centavos, oh, que lindo, hein, Carlos Zainá? Mas aí, gente, eu vou aproveitar aqui, peço licença aqui, depois se ele quiser me bater, brigar comigo, decifrando o CCB, eu ia pegar a circular que a CCB fez, estava comigo já aqui guardado, para eu poder fazer análise sobre o surto, eu tinha visto um monte de coisa errada, eu falei, vou fazer um vídeo, né? Mas aí, o decifrando o CCB, que é um canal aqui do YouTube, eu peço que você vai lá, se inscreva nele, decifrando o CCB, eu peguei a análise dele de um vídeo que ele fez hoje à tarde, se ele ficar bravo comigo, depois eu pago uma pizza para ele, depois eu pago uma Coca-Cola, mas eu peço que a vocês, se inscreva no canal dele lá, ele estava meio desanimado, ele ia até parar de gravar o vídeo, porque estava devido ao trabalho dele, correria, mas não, muitos foram lá, não, não para não, ele voltou, faz um vídeo maravilhoso, ele edita o vídeo, que nem esse aqui, ele fez decifrando o CCB, CCB, vai lá, decifrando o CCB, olha só a análise que ele fez, perfeita, da circular que eu ia fazer, eu vou pegar dele e fazer, depois ele pode brigar comigo, mas olha só a análise, e você, Cardenal, julga se é certa essa circular, e você, irmão, que é da CCB, diz se é certa, e você que está saindo, que vai sair, que está saindo, veja só que, que absurdo essa circular da CCB, olha só gente, veja só. ...dade onde ninguém chegou, debaixo dessa casa, cinco pessoas, estão em óbito, é uma cena muito triste, eu cheguei a ver os corpos, é, as pessoas estão abraçadas, uma família inteira. Pessoal, vamos direto ao assunto, esse vídeo é o meu repúdio e protesto, referente ao caráter exclusivista, mais uma vez, apresentado pela CCB, através da circular, a última, que está disponível no site em PDF, no site oficial da CCB, circular 198, e seu posicionamento, sobre a calamidade, que vive atualmente, aí o estado do Rio Grande do Sul. Pessoal, todo mundo está sabendo aí, sobre esta catástrofe, esta calamidade, que vive o estado do Rio Grande do Sul, devido às fortes chuvas na região, que atingiram a capital, e demais regiões, metropolitana, do estado aí, do Rio Grande do Sul. Amplamente divulgado, eu não iria falar sobre isso, mas, é, vendo aqui, e recebendo a informação, da última circular, que está disponível, aí, da CCB, ficou impossível, e, eu não comentar sobre, eu vi também, imagens, do aeroporto, totalmente tomado, pela água, enfim, pessoas ilhadas, uma, uma coisa realmente, jamais vista, lá no estado do Rio Grande do Sul, mas, que, reflete em todos nós, não é? e a CCB, lançou uma circular, com caráter, eu ia fazer a análise, dessa circular gente, vejam você, se essa análise, é perfeita, se você é o homem de Deus, Carlos Reinar, e os demais, da CCB, irmãs e irmãos da CCB, que nos tem como crítico, do ódio, do amor, do rancor, analise você, o que foi escrito, nessa carta, se é justo, numa calamidade, numa catástrofe, onde todo o povo, está sofrendo, numa circular dessa. Realmente, jamais vista, lá no estado, do Rio Grande do Sul, mas, que, reflete em todos nós, não é? E a CCB, lançou uma circular, com caráter, bem exclusivista, e a gente vai ver aqui, alguns pontos, rapidamente. Ela, começa dizendo, que é de pleno conhecimento, sobre esta calamidade, que acontece, devido a sorte de chuvas, conforme eu já mencionei aqui, e dizendo também, que, ali é um grupo de diáconos, e demais colaboradores, na região, atendendo, e acompanhando as famílias atingidas. Em alguns lugares, há dificuldades para... Família só da CCB. Olha só, gente, olha só isso. Família só da CCB, é isso mesmo? E é um grupo de diáconos, e demais colaboradores, na região, atendendo, e acompanhando as famílias atingidas. Em alguns lugares, há dificuldades para acessar as casas, de nossa irmandade. E isto, sendo somente os irmãos, dessa localidade, o conhecimento, aí, das necessidades, ali, já... Não, da nossa irmandade. Não, gente, é difícil. Já imediatas, tá certo? É o que você vê, aí, na circular. E dizem também, que qualquer tipo de arrecadação, as regiões afetadas, serão bem-vindas, e... E dizem também, aqui, a forma de como contribuir. E disponibilizo aqui, de uma conta bancária. Essa conta, é claro, ali, vem através do Brás. Dizem eles, orientam a irmandade, para não atender pedidos de terceiros, vinculados em grupos de WhatsApp, ou redes sociais, quer para dinheiro, ou produtos básicos, tais como alimentos, roupas e outros suplementos. Não fazer depósito ou transferências, em contas desconhecidas, ou de terceiros. Alguns, inclusive, se intitulando nossos irmãos. É claro, né, pessoal, que num momento como esse, haverá muitos aproveitadores, querendo criar perfis falsos, posts falsos, e divulgando isso, através de... de redes sociais. Isso a gente sabe que iria acontecer. Isso é... é um fato. Mas aqui, a circular, ela demonstra, também, claramente, um caráter exclusivista. Mantendo, vocês já sabem, aquela mentalidade lá atrás. Quem são considerados nossos irmãos, ou que fazem parte do nosso grupo, aquele religioso, são apenas aqueles que são batizados entre nós. Então, quer dizer que, essa ajuda de vocês, ela deve ser seletiva? É isso que vocês estão querendo dizer? Lamentável. Lamentável. que não estão conseguindo chegar até a nossa irmandade. Então, o povo que está ali do lado não pode ser ajudado. Eu não sei o que falar, não, cara. É vocês, eu não entendo, cara. Eu não sei se vocês amam a Deus, se vocês temem a Deus, o que vocês pensam de Deus, se tem Deus dentro de vocês, que espírito que está em vocês. que, através dessa circular, vocês querem dizer que, então, essa ajuda deve ser apenas destinada à cara irmandade? E quantas outras pessoas que estão aí, padecendo também necessidade? Porque uma coisa, é claro, hein, pessoal? A gente viu, por exemplo, a ineficiência do Estado em lidar com essa situação emergencial. A gente viu, por exemplo, a incompetência quanto à prevenção a esse tipo de problema. A gente viu também, a gente vê todos os dias aqui, através de reportagens, portais de notícias, pessoas ajudando pessoas. Independentemente de qual religião seja, a gente vê a própria comunidade ali local que está sofrendo com todas essas inundações, ajudando no que pode, com barcos. Então, a gente vê pessoas ajudando pessoas. A gente vê, por exemplo, empresários usando de recursos próprios, disponibilizando ali aeronaves para que essas pessoas sejam, de alguma forma, resgatadas. A gente vê voluntários ali levando mantimentos todos os dias. Nós temos todos os dias essas cenas acontecendo e sendo noticiadas aí na TV. A gente vê também burocracia e impedimento por parte de órgãos fiscalizadores com a passagem de caminhões, com a chegada de suprimentos. A gente vê isso daí. Já foi divulgado também através aí de jornais. E agora, a gente tem aqui a CCB, mais uma vez, mostrando o seu caráter exclusivista, retendo ajuda para que essa ajuda seja destinada apenas os da congregação. Lamentável, né, irmãos? Lamentável. Olha você, gente. Pianças perdendo a vida, idosos, animais, todo tipo de gente, classe, de cor, de religião, de ideologias políticas, mas, gente, nessa hora ainda pensa na CCB, gente. Tem pessoas que ainda pensam na CCB. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Olha o absurdo, gente. Se isso não é revoltante. É claro que vai ter muita gente aqui e eu não tô surfando na onda do problema aqui. Mas essa circular foi tão indignante, o que eles colocaram aqui foi tão indignante que eu não consegui ficar quieto, tive que me posicionar. Você, com certeza, também ouviu já relatos disso? Nós estamos cansados de ouvir relatos de pessoas que são assistidas pela obra da piedade, mas tem que passar por um filtro através dos irmãos que trabalham na obra da piedade, tem que ter bom testemunho e etc, etc, etc. Num momento como esse, as diferenças ideológicas, as diferenças de cunho teológico ficam para trás. Tá entendendo, CCB? Ficam para trás. Toda ajuda é bem-vinda para todas as pessoas que... Deveria ficar, né? Deveria ficar para trás, né? Mas a pessoa faz vídeo, os seus críticos não mostram isso, a CCB, os pessoal descarregando o caminhão, ajudando. Como se fosse uma coisa só eles estivessem fazendo. Só eles estivessem fazendo. ...estão precisando. E você tem ali relatos de pessoas e carretas, por exemplo, da Advec, você tem a Igreja Comulaguense se movimentando, você tem a Igreja Católica. As diferenças ficam de lado. As pessoas devem ser assistidas. É claro que eu vou receber aqui alguns comentários, e eles vão dizer aí você está ajudando alguém? Alguns idiotas vão ainda dizer isso aqui. Hoje eu vi de manhã uma coisa interessante, uma frase interessante que diz a gente não pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Eu sei que eu ou você que está vendo esse vídeo extra aqui no canal não irá conseguir se locomover da sua cidade para as cidades atingidas e ajudá-las lá estando no front. Mas você pode ajudar de alguma forma. E com certeza aí na sua cidade você tem diversos pontos de arrecadação de mantimentos, água potável que é uma das coisas que as pessoas também precisam de imediato. Então você tem inúmeros pontos. Eu aqui mesmo pela manhã já achei dois pontos aqui. Facilmente um supermercado grande aqui da região que é um ponto de arrecadação e também a academia. Também fui pela manhã na academia também outro ponto de arrecadação. Ali já havia diversos mantimentos, água e mantimentos e ainda a transportadora Quero parabenizar o Decifrando CCB por esse vídeo. Parabéns por esse vídeo. Tudo que eu ia falar dessa circular você falou nesse vídeo. Se inscreva no canal lá Decifrando CCB. Se inscreva no canal lá. Queria fazer o transporte desse alimento? Então não é difícil você encontrar lugares para pontos de arrecadação. Comunidades religiosas aí se mobilizando para serem entregues esses mantimentos a essas pessoas que tanto precisam nesse momento. Tá certo, pessoal? Fica aqui a minha revolta e o meu protesto contra esse posicionamento mais uma vez exclusivista da Congregação Cristã no Brasil. Parabéns Decifrando CCB. Parabéns pelo vídeo. Parabéns. Não é fácil fazer um vídeo desse. Essa edição que vocês possam escrever lá. Não é fácil. Então eu pergunto Carlos Zainá onde tem glória nisso? De CCB de Universal de Deus é Amor quem está ajudando católico. Onde há glória na instituição que está ajudando que nós temos que mostrar? Sendo que Cristo nos mandou fazer isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e nosso próximo como a si mesmo. Nosso próximo não é quem é da CCB não é quem é da Assembleia não é quem é ser reformado não é quem ser arminiano não é quem só calvinista não é só quem é espírita amar o nosso próximo então você que queremos que agora eu vejo pessoas da CB postando esse vídeo como se fosse uma glória o povo da CB abrir igreja todos estão abrindo igreja abrindo suas igrejas todas as instituições todas as escolas todos estão ajudando empresas academias mercados todos estão ajudando gente onde é a glória buscar a glória da CCB nisso gente eu não entendo não então deixa aqui quem quiser ajudar quem quiser ajudar a CCB que não consegue chegar a todos tem que ser primeira a irmandade aqui o governador do estado do Rio Grande do Sul tá aqui o pico doações tanta gente querendo doar ajudar é importante a gente canalizar esses recursos pra onde se tem a segurança de que ele vai ser bem aplicado e a gente tá abrindo uma conta no Banrisul com CNPJ 92 958 800 0001 38 chamada SOS Rio Grande do Sul no Banco do Estado do Rio Grande do Sul esses recursos vão ser depositados nessa conta e a gente vai chamar entidades que são conhecidas reconhecidas com credibilidade pra nos ajudar a fazer a gestão desses recursos aqui está esse vídeo já está longo mostrando pra vocês aí se vocês querem ajudar tá aqui tá aqui aqui o recurso vai pra todos Rio Grande do Sul o pico vai direto pro governo lá e aqui vai ser distribuído pra todos já pensou se a Assembleia de Deus só ajudasse a Assembleia de Deus se a Católica só ajudasse a Católica o bombeiro chegasse na casa da pessoa o bombeiro católico chegasse na casa da pessoa que igreja você é da Assembleia de Deus ah eu sou católico tem que esperar vir um bombeiro da Assembleia gente pelo amor de Deus lamentável me perdoa mas lamentável esse vídeo seu aí que está que nos críticos o que é que nós mostra a CCB ajudando que todos que são ser humano de coração que tem amor que tem Deus estão unidos para ajudar a todos mas comente aí deixe seu like se inscreva no canal o que você acha desse vídeo estamos juntos hoje a oito horas a live com a irmã Eliane lá dos Estados Unidos vai trazer coisas fortes revelações fortes hoje às vinte horas espero vocês lá no meu canal hoje é live às vinte horas um grande abraço se inscreva no canal deixe seu like e comente aí o que você acha tem que ser exaltado a colegação pura está ajudando sendo que todo mundo está ajudando toda a igreja toda a denominação mas para eles eles querem eles possam a CCB ajudando como se fosse Deus o Deus deles é a CCB oh povinho grande abraço